Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é o que é o que é E se me forja, Senhor Me tira de mim, Senhor Senhor Se eu forja, eu machuquei O meu passado impeço Pra me alcançar Se eu forja, se eu forja Se eu forja, eu toque a canção Joguei na lama E o coração Entra o meu se fico Pra me alcançar E o que pode me levar Canta bem, ouve Por isso eu sominei Por isso eu sominei Cante-cante o amor Ele vai dar O que é 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 cante Se lhe forja, Senhor, pode morrer em que eu me encontro o meu amor Se lhe forja, Senhor, que eu não te vi esse amor Se lhe forja, Senhor, eu não te vi esse amor Se lhe forja, Senhor, eu não te vi esse amor Se lhe forja, Senhor, eu não te vi esse amor Se lhe forja, Senhor, eu não te vi esse amor